A Polícia Civil do município de Guaramirim está investigando o que pode ser um homicídio com desova de cadáver na localidade de Alto São Miguel. Fica no interior do município de Massaranduba, no bairro Massarandubinha. O corpo desta mulher, que tem entre 30 e 35 anos, ela tem os cabelos pretos nas pontas, são avermelhados, foi encontrado às margens da estrada Massarandubinha. Essa mulher foi morta com três tiros na cabeça. A polícia ainda não sabe o autor dos disparos, nem tampouco a razão desse assassinato. Repórter Jaraguá Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz pra você.